E a galera, a gente vai sair para achar agora, agora são exatamente meia noite e 20, meia noite e 20 E o incrível que pareça, essa primeira vez que a minha namorada vai aparecer no canal, ela vai dar tempo com nós para achar E aí 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 A gente está sem cair em Arachá ainda Rapidinho a gente chega lá Aí vem lá, mozão Bora, a gente está descendo o Diego Pelo ribaixarte Lá atrás está o garagem da 955 A gente Com o Diego também está olhando o vídeo A galera está em pia, hein Então, galera, vamos voltar na hora que está chegando em Arachá Vai vendo essa paisagem nossa aqui, que tremzinho mais top E desculpa por estar escuro Porque está meio cima e não Música 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 Fora aí está tudo bem É galera Bora lavar a caranga né Não quer aparecer nos vídeos não Você fica me xingando que não aparece nos vídeos Bora lavar os caras E na galera que eu lavar os caras Vai filmar de massa Arrumou o carro no brigadeirão e o pai bateu nele aqui agora Então Vamos de novo Bora lavar os carros Uma hora depois Vai lendo aí Cara, na Araxá só tem carro rebaixado Se liga nessa pelati Mas do BFzinho aí Essa é suja Suja me encanta Nossa senhora Muito louca E isso aqui é na frente do hotel Rapaziada Aqui está cheio de carro rebaixado Olha a fila Olha o aparatinho Mais louco aqui A gente vai entrar com A gente vai entrar com A CIDADE NO BRASIL